Música Olá pessoas, cá estamos uma vez mais para falar de Game of Thrones No nosso vídeo anterior a gente começou a falar sobre a chegada de Aegon Targaryen em Westeros E nesse vídeo a gente pretende descrever como isso aconteceu Como foram as batalhas e como ficou a distribuição de poder depois que o Aegon conquistou O Westeros e a família Targaryen ascendeu como a família dominante Que a gente vê até no início dos livros e da série Beleza? Se você gosta de Game of Thrones Acompanha que a gente vai estar sempre fazendo vídeos com esse tema Vamos lá! Música Ai bom tempo, ele chegou direto já no rei mais poderoso que tinha Pô, vou resolver aqui porque o resto fica mais fácil E se mostrou uma verdade mesmo Ele chegou lá no portão de Harrenhal que era imenso e tinha fama de ser inexpugnável E realmente era inexpugnável para quem não tinha um dragão Ele começou a falar com o Harren, falou que Olha, eu tenho um exército e tenho dragões E o Harren falou assim, mas pedra não pega fogo Pode ficar aí de fora que eu vou continuar aqui dentro E foi para dentro da maior torre, que é a torre do rei É, só que assim, pedra realmente não pega fogo Mas madeira e carne humana pegam E eu, o Aegon simplesmente esperou anoitecer Subiu com o dragão e desceu jogando fogo em tudo quanto é lugar As pedras ficaram vermelhas de tão quente E quem estava lá dentro morreu queimado, carbonizado As tropas estavam queimando dentro das armaduras E esquentou tanto, o calor intenso dos dragões é tão grande Que as torres racharam de tão quente A pedra tinha pontes que a terra derreteu, virou lava E com isso ele dizimou a família Roar Que era a família que estava dominando ali as terras fluviais E que era a família dominante que vinha das Ilhas de Fé E com isso ele estabeleceu ali A partir daí que os Tully começaram a ser Que os Tully, como para construir Harrenhal O Harren, o negro Causou muito sofrimento na região Assim que o Aegon chegou Os Tully já foram os primeiros a se aliar a eles Porque eles queriam sair da dominação do Harren É isso, porque quando o Aegon chegou E começou a demonstrar o poder que ele tinha As casas que estavam sendo dominadas por outras É claro que começaram a falar Poxa, eu vou me dar bem se eu aliar esses caras aqui Porque eles realmente poderiam ascender ao poder Ou melhorar a sua situação E isso que o Aegon também prometia Que aquele que se ajoelhasse Ia aceitar ser como rei Ia manter a casa, os títulos e as terras E ele cumpriu O segundo maior rei da época Que era Argilac, o arrogante Lá da terra das tempestades Ele falou assim Olha, eu não vou morrer queimar dentro do meu castelo E lá tinham descido Ores Baratum Que era o maão do Aegon Na época não era, mas ele ia se tornar E uma das irmãs dele, a mais nova A rainha Aí a guerra foi um pouco mais equilibrada Não foi unilateral como foi no caso do Aegon Ele entendeu o que aconteceu com o Hargan Que foi queimado dentro do seu próprio castelo E falou, né Não vou morrer aqui dentro do meu castelo E foi pra cima E acabou pegando até os Baratum de surpresa O tamanho da tropa era bem maior do que ele esperava E se não fosse o dragão mesmo Existia a chance real do Argilac ter ganhado o combate Sim, ele chegou a ganhar algumas batalhas E assim, o exército dele tinha mais experiência com guerra Porque aquela região dele ali Era uma região que tinha guerras constantes Então ele realmente venceu algumas batalhas Foi um pouco mais duro Mas no fim ele acabou sendo vencido Numa batalha inclusive Mano a mano, digamos assim Como o Oris É que ele chegou Como o Oris chegou Tava o Argilac Rodeado de corpos e lutando contra 12 guerreiros ao mesmo tempo Ele viu aquilo Os Baratum adoram o combate Ele olhou aquilo e falou o seguinte Não, aqui a gente vai acabar com isso agora Vai ser um combate 1 a 1 O Oris acabou tratando o Argilac E se casou com a filha do Argilac E daí teve o início então Do domínio Baratum Naquela região das terras das tempestades E tanto que o brasão dos Baratum Na verdade é o brasão do Randon Que é o veado com a coroa E as cores Tudo que o Baratum usa hoje Que é a casa real de Westeros É tudo do Randon Ali no Vale também teve Foi uma guerra mais equilibrada Principalmente guerra fluvial A frota Targaryen na época Ainda era uma frota que estava incipiente Estava começando ainda E eles foram realmente derrotados Perderam cerca de 2 terços dos navios O pessoal do Vale já tinha A maior cidade de Portuária Era lá no Vale Mas E o castelo deles também Era conhecido como Inexpugnável É que o castelo No seriado mostra isso bem Mas o livro diz que É uma montanha gigantesca Que tem um caminho curto Uma escadaria bem íngreme Com 3 castelos Até chegar no Ninho da Águia Realmente Nunca foi invadido Nem antes e nem depois disso Foi só nesse evento Porque a irmã mais velha Do Ivan Simplesmente chegou lá e pousou Lá no último castelo Com um dragão no pátio Na época que era a rainha regente Do Vale E não houve guerra Não houve nada Simplesmente a gente falou Tudo bem Eles dominaram essas três regiões Muito importantes de Westeros Ficaram outras três regiões importantes Duas delas A Campina E as Terras Ocidentais Tinham As Terras Ocidentais Sempre tiveram Foram muito ricas Porque elas guardam lá As maiores minas Não só de ouro Como de outros metais Também E as Terras A Campina É uma terra Extremamente fértil E grande também Para os padrões de Westeros Se eu não me engano Era a maior região Depois do norte E eles sempre tiveram Muita comida A gente sabe Que numa época Talvez medieval Seria mais ou menos ali Isso conta muito A comida não é tão fácil Como ela é para a gente hoje Então eles eram regiões Muito ricas E muito povoadas Então esses dois reis Das Terras Ocidentais E da Campina Se uniram Depois de ver o que aconteceu E formaram o maior exército Que Westeros já viu Até hoje Cerca de 50 mil homens Juntando as tropas Lancer E as tropas Gardener E eles acharam Que eles poderiam vencer Porque eles realmente Tinham mais ou menos 5 para 1 A quantidade do exército Porque Aegon Apesar de ter começado De mil a 3 mil Ele foi aceitando As tropas E os reis Que ele estava dominando Os lords E ele agregava tudo No exército dele Então quando ele chegou Apesar do exército dele Ter crescido bastante Está com 10 mil homens Ainda era um quinto Do exército dos Lancer Dos Gardener É E assim Essa guerra Foi uma das mais sangrentas Da história de Westeros Pelo volume de pessoas Que foram envolvidas ali O exército de Targaryen Foi se posicionando O deles também Só que o Aegon Teve uma grande sacada Porque ele percebeu Que fazia muito tempo Que não chovia Naquela região E ali Era uma planície Muito grande Onde ia acontecer A batalha de fato O capim estava alto Capim alto e seco Capim alto e seco Você tem 3 dragões E aí O que você acha Que ele fez? Ele foi pela frente As irmãs foram pelo lado E o que elas fizeram? Elas começaram A queimar o capim Em volta das tropas Os cavalos ficam loucos A fumaça impede Que os arqueiros Consigam arremessar As flechas E se as tropas Deslocavam para frente Elas encontravam O maior dos dragões E toda a tropa Dos Targaryen Então foram dizimados Cerca de 5 mil homens Morreram assim Quase de imediato No fogo Antes de começar a batalha O exército dispersou Então a família Os Gargan Os Gargan Foram dizimados Totalmente Todas as gerações Dos Gargan Foram dizimados Não sobrou ninguém Para continuar a linhagem E o Lannister Apesar de ferido Ele reconheceu a derrota E ajoelhou Que o que dizem Que assim que ele começou A ver o que estava acontecendo O fogo E o massacres Que estavam acontecendo Ele ó Fungiu E saiu dali rapidamente Quando o Ego Encontrou ele Ele falou assim Não, não, não Sempre gostei de você O maior amigo Que eu tenho é você É, mas Continua Os Lannisters Eles são mestres nisso Os Lannisters Nunca perdem Então assim Ele realmente Conseguiu manter A posição dele Como regente Ali das terras ocidentais E como a linhagem Dos Gargan Terminou Acendeu a linhagem Dos Tarwell Que eram Uma espécie De Servos Dos Gargan Quem foi esperto Conseguiu manter A posição Quem não Não tem como Você enfrentar Dragões Não tem jeito A não ser Que você seja De Dorne É Mas calma Vamos falar primeiro A gente está terminando Lá no norte Então sobraram agora dois Dorne E sobraram Os Stark No norte A ideia do Egon Era continuar E descer Para Old Town Que era a maior cidade De Westeros E ir para Dorne Que é Vila Velha Porém O que aconteceu Ele ficou sabendo Que os Stark Tinham reunido Um exército De 30 mil homens E estava descendo Para a região Fluvial Para as terras fluviárias Aí ele virou O exército dele todo E foi encontrar Os Stark É E assim Os norteiros Não são conhecidos Por serem pessoas Razoáveis Eles tem um parafuso Eles tem um parafuso Solto E dá para ver Pelo seriado Que praticamente Todo Stark Tirando Um ou outro É estúpido Eles só tomam A honra deles Tira o julgamento A honra deles Tira a sensatez A honra deles Tira a inteligência Que já é pequena Se tiver Dois que salvam É a Arya E o Bran Se bem que o Bran Fez uma besteira Danada Lá quando ele deixou O Rei da Noite Encostar nele E eu até acho Que o Bran Vai ser responsável Para a queda da muralha Mas isso fica Um pouco Com o próximo Pico Dessa vez Aliás Eles salvaram O Norte Porque A maioria Dos outros Das outras famílias Norte Eles queriam ir para cima Mesmo Eles adoram o combate Eles queriam Sangue Estavam indo Para cima Mesmo Eles queriam ir para a batalha E iam ser dizimados Como todos os outros foram Mas por algum milagre O líder dos Starks Ele percebeu Que não ia ter A mínima chance Desgarem Dos Stargaren Outros exércitos Mais poderosos Perderam Diante deles Não tinha a mínima condição E ele se ajoelhou E não morreu Sequer um Norte Nessa guerra Ele ficou conhecido Como o rei Que se ajoelhou Mas pelo menos Manteve a linhagem dele E o poder Stark No Norte Ajoelhou Mas sobreviveu Teve vários Que não tiveram essa chance E agora a gente vai para a Dorne Que é um caso É um caso à parte Caso à parte Que assim que ele terminou De conquistar o Norte Conquistou a diplomacia Ele se dirigiu A irmã dele Na verdade Não foi ele Foi a irmã dele Se dirigiu a Dorne Ela passou pelas montanhas Que é a região Que estava O exército de Dorne Mesmo Ela passou direto E foi para a primeira cidade Chegando lá A cidade estava vazia Não tinha ninguém Ela Aconteceu Vou para a próxima cidade Chego na próxima cidade Só velhos e crianças O que está acontecendo? Foi passando cidade a cidade E foi Ela ignorou aquilo Foi assim Cansei Foi direto para Sunspir A capital de Dorne Chegou lá A única pessoa que ela encontrou Foi a princesa de Dorne Porque lá é um principado E a princesa tinha 80 e tantos anos Era careca Era caquética E ela O que aconteceu? Você vai se ajoelhar a Aegon Ela Olha O que você ajoelha ninguém? Aqui não tem rei E você não é bem-vindo aqui Acho melhor você ir embora Porque nós não aceitamos O seu poder por aqui É E Dorne ficou conhecida Realmente Eles conquistaram Todos os lugares E nessa estratégia inusitada De realmente Eles saíram da cidade Eles foram para o deserto Para cavernas Essas coisas E eles não tiveram como Ser conquistados Porque não tinha nada Para conquistar Você só conquista um povo Se você conseguir encontrar ele É Então Dessa forma O Ayrton conseguiu Unificar os sete reinos E Dorne ficou A parte Ele ficou com seis reinos E Dorne só foi entrar Para os sete reinos Para o reino de Westeros Bem depois Por casamento Quando eles casaram Uma mulher de Dorne Com o rei Targaryen Que aí sim Dorne entrou para o reino Então por um tempo Ayrton resolveu Deixa esse pessoal aí Que é por um tempo E daí Foi ser coroado Como o rei dos sete reinos Que assim que Ayrton chegou em Old Town Vila Velha Era a cidade onde ficava O núcleo da religião Dos sete Chegou lá e descobriu que O líder religioso Da cidade Tinha dito para o Não era rei O Lorde de Old Town Que ele tinha Jejuado E tinha rezado por sete dias E viu que se Old Town Tivesse combatido Aegon Ia ser destruída Então assim que Aegon chegou Os portões foram abertos Ele foi recepcionado Como rei E a religião dos sete Foi lá e coroou ele Como rei De todos os sete reinos E a partir daí É onde conta O início da era Depois da conquista É isso Foi um evento importante Porque consolida Junto ao povo Que a religião Ela conversa muito Com o povo Que aquele realmente A partir dali Aquele seria o novo rei De Oestros E depois disso Ele voltou para Porto Real Que já era uma vila Um pouco maior E começou a construir Toda a cidade Que se tornou Mais tarde A maior cidade do rei Se você gostou desse vídeo Você vai curtir O vídeo Você vai se inscrever No canal Acesse o nosso site O perdidosnaterra.com.br Que lá tem bastante conteúdo Sobre Game of Thrones Sobre a história De Game of Thrones A história dos personagens O que está acontecendo As intrigas E as opiniões Que a gente tem Sobre o Game of Thrones Então vai lá Dá uma passada no nosso site Se inscreve no canal Curte o vídeo E compartilha Com seus amigos Que também gostam Do Game of Thrones Que a gente vai ter Bastante conteúdo Para falar sobre isso Essa aqui é só A primeira série De vídeos Que a gente vai fazer Sobre esse assunto Falou Tchau Até mais Tchau 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 Tchau